Bom dia, estamos aqui hoje, vou mostrar minha máquina de secar roupas. Essa é a minha máquina de secar roupas, ela é 8 kg, ela fica bem alta aqui, podem ver ó, ela fica bem alta. Esse suporte que veio aqui, já veio com ela, e a gente pode deixar ela assim, ou pode deitar ela pra baixo, aí você deita ela pra baixo. Aqui você solta, do outro lado também. E esse é o saco da máquina. Essa é a máquina Miller Soleil 8 kg. O painel dela é todo digital, ó, muito bonito, o designer é muito bonita mesmo. Ela tem o botão de liga, ó, ela acende. Ela tem o tempo, que vai de 15 minutos a 120. E aqui, ela tem a temperatura, que muda de frio, vai ficar novamente quente. E esse é o botão de iniciar, e de pausar também, ó. Aí ela liga. Desliguei. Aqui ela tem o zíper. Esses cabides aqui. São seis cabides. Já venho junto com ela. E aqui tem sete varões pra você pôr as roupas. Eu já lavei aqui, ó. Um pouco de roupas. E eu vou colocar ali pra secar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Aqui eu vou colocar até um lençol nela Eu dobrei o lençol E vou colocar Eu vou usar esses dois aqui Os cabides eu gosto de colocar eles depois É mais fácil, é só encaixar Se inscreva no canal Olha, eu já coloquei as roupas Eu coloquei pijamas Bastante toalhas Põe elas aqui nos varão Achei melhor Aqui tem um lençol Eu dobrei ele pra conseguir pôr Tem pijama de inverno Pijama de verão Aqui que eu lavei Tapete Então ela dá um trabalho pra você pôr Realmente você tem um certo trabalho Pra pôr Ajeitar ela Porque ela tem que circular o ar Aqui ó O ar tem que circular pra conseguir secar Não adianta você encher ela Porque ela não vai secar E você vai ter que Ficar ligando, tirando, mudando Ela não seca Quando eu fui comprar ela Eu pesquisei muito Essa daqui Ela é uma das mais econômicas Que tem E também uma das maiores Ela reaproveita o ar Então ela gasta menos energia E com isso gasta menos Que um Lovats Você vai economizar na sua conta de luz Eu uso mais ela em dias de chuva Eu não uso ela tanto assim É mais quando tá chovendo E eu preciso secar Como hoje tá chovendo Eu tive que lavar Eu vou usar ela Então eu não uso ela direto não Assim, sobre a conta de luz Como eu não uso ela direto Eu não Não vi mudança Então eu uso ela pouco Não é muito Mas ela é boa Sim Ela é boa Ela seca Só você não pode encher ela Que daí realmente Ela tem que circular o ar Pra conseguir secar Não, ela não vai secar Esse modelo é 8 quilos Então Acredito que dá pra pôr até mais Do que eu punhei Ela é Ela é boa assim Ela vai secar Isso Fechei aqui o zíper dela Apertar no botão de ligar Ligou 120 minutos Aqui eu escolho Se eu quero quente Ou frio Eu vou escolher o quente, né É Os últimos 15 minutos dela Ela vai ser sempre no ar frio Lá diz no manual Que é pra amaciar as roupas Mas eu acredito que também É pra dar uma Uma máquina Ela esquenta bastante Eu acho que é pra resfriar Ela também Tá Então agora eu vou ligar Ó Ela já começa até a encher Aqui, ó Ela balança aqui Ela fica assim Na minha lavanderia Minha lavanderia Ela é bem pequena Então por isso Nós optamos em colocar Ela bem no alto Então quando eu não uso Eu fecho esse saco Colo E deixo ela assim mesmo Mesmo ela tendo A opção de deitar Eu não deito Eu acho ela mais bonitinha Assim mesmo Agora Daqui 120 minutos Já vai estar seco E é só eu guardar Ó Ela já terminou Quando ela termina Ela desliga sozinha Então não precisa se incomodar Com ela Eu vou abrir aqui Ó Tudo sequinho E ainda cheirando amaciante Ela é muito boa Ela seca E ainda Desliga sozinha Ela é muito boa Ela é muito boa Ela é muito boa Ela é muito boa